O auditório estava cheio. As cadeiras dispostas no local foram poucas. A opção foi sentar no chão ou ficar em pé. O que aparentemente pareceu desconfortável, valeu a pena, já que na mesa quem estava palestrando era o filósofo e sociólogo francês Edgar Morin. Edgar Morin esteve presente aqui no auditório do Colégio Brasileiro de Altos Estudos e falou sobre globalização e a atual crise econômica. Me parece importante insistir sobre as dificuldades de compreender realidades contemporâneas. É Ortega e Gasset que diziam que não sabemos o que passa e isso é o que passa. Como é um paradoxo. Um paradoxo que é mais fácil de compreender o passado que o presente. E, ademais, o que passa são processos muito complexos. Processos da globalização são processos políticos, econômicos, demográficos, religiosos, sociais. E todos encatenados uns com os outros. E isso é a complexidade, o tecido comum. E nossas categorias intelectuais, por compreender isso, não são adequadas, adaptadas, porque temos conhecimentos separados, demografia, ecologia, sociologia e tudo. E não sabemos como fazer a conexão. E isso me parece útil de recordar que, a partir dos anos 90 do século passado, somos passados da mundialização à globalização. Porque, com a implosão da União Soviética e a desintegração das economias chamadas socialistas, a economia se faz totalmente mundial, global, sobre o globo. E a economia mundializada, com a impulsa do capitalismo, neoliberalismo, é ajudada pelo desenvolvimento de todos os meios de comunicação imediato, o fax, o telefone celular, a internet e tudo isso. E podemos chamar de globalização, um momento em que o globo há um tecido comunicacional e econômico quase comum, único. Mas, em um processo tão globalizado, chega uma crise que é a crise que é a mesma crise da globalização. E o processo que faz a globalização determina o processo de antiglobalização. E uma resistência a diversas culturas, é resistir à homogênização da cultura ou da civilização occidental. Resistir, é dizer, salvar guardia a partir das raízes sua identidade. Legenda Adriana Zanotto